Olá, muito boa tarde para você que está aqui juntinho com a gente, começamos mais uma vida não para aqui na TV Evangelizar, você fica comigo aqui no programa, eu fico com você e a gente fica junto por essa próxima hora que está sim de informação e muita ideia boa para você compartilhar e com quem você conhece. E para a gente começar, a gente vai descobrir com uma advogada daqui a pouquinho, gente, um caso real que aconteceu aqui no Brasil. Olha a situação, uma mulher conseguiu uma espécie, não é exatamente esse termo, tá? Mas para você entender, é uma espécie de pensão para o seu animalzinho de estimação que ela tinha com o ex-marido. A gente vai conhecer essa história e saber mais sobre o direito do animalzinho e mais ainda sobre esses casos. Será que é possível dividir a tutela do bichinho e receber ainda uma espécie de divisão aí de bens e tudo mais? A gente vai entender como isso vai funcionar na prática e daqui a pouquinho a gente retoma esse assunto, tá? Fica aí que isso aqui é bem curioso e essa foi uma decisão judicial e está dando o que falar. Ainda hoje, a gente vai conhecer uma pastelaria bem diferente, onde você pode montar o recheio do seu pastel. Sabe aquele self-service? Gente, isso deve ser muito bom. Sabe de onde vem? Lá do Ceará, do Vitor Souza, daqui a pouquinho ele vem para contar essa história aqui para a gente. E viajando pelo Brasil, a gente segue por uma rota que unia o nosso país e que misturou muitas culturas graças aos povos indígenas. É o caminho do Peabiru. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse caminho que acabou se perdendo com o tempo e vamos descobrir mais sobre o nosso país e essa mistura de raças, né? E de gente linda. Fica aqui comigo que o programa está só no começo, a gente tem muita coisa boa para te contar e a gente começa indo lá para as Minas Gerais, Juiz de Fora, onde a Pastoral dos Surdos promove a inclusão e a evangelização por meio da língua brasileira de sinais. Estamos em um mês dedicado à conscientização e luta pelos direitos da comunidade surda. Por isso, quem nos traz esses detalhes é a nossa repórter querida Michele Pacheco. Na tranquilidade da Cúria Metropolitana de Juiz de Fora, foi realizado o evento da Pastoral do Surdo, Monsenhor Vicente de Paulo Penido Burnier. José é de Juiz de Fora e ficou feliz por participar de várias oficinas e palestras. Porque aqui vem vários profissionais. Juiz de Fora é um dos maiores eventos surdos, porque aqui tem a explicação da importância surda, do protagonismo deles, da liderança deles, de serem independentes. Então é preciso o setembro surdo acontecer. E a Pastoral já trabalha há vários anos mostrando isso, que o surdo é capaz de desenvolver. Em todo o mundo, o mês de setembro é referência em eventos ligados à comunidade surda. No início, chamava Setembro Azul. Mas, ao longo dos anos, as atividades passaram a ser conhecidas como Setembro Surdo. Há mais ou menos uns quatro anos atrás, a comunidade surda começou a se reunir e a refletir sobre a cor representar a surdez. Então, eles resolveram mudar de Setembro Azul para Setembro Surdo, porque o azul traz uma conotação de algum dia especial. Por exemplo, Setembro, suicídio, câncer. E eles entendem, nós entendemos que a surdez não é uma doença. Então, passou a se chamar Setembro Surdo. O evento deste ano discutiu a importância da língua brasileira de sinais. A maioria dos palestrantes é surda. Aqui na Pastoral, nós trabalhamos assim. O surdo à frente e o intérprete atrás dando apoio, dando suporte na comunicação. Mas, eles têm que assumir que eles são surdos e estão aí na sociedade e que é preciso que a sociedade se adapte a eles e não eles a sociedade. O administrador da Pastoral do Surdo destaca a importância da inclusão. Para poder mostrar que eles fazem parte de uma sociedade. Muitas pessoas têm medo, têm curiosidade de chegar. Eu sei conversar com o surdo, não sei ter medo. Então, a Pastoral do Surdo é exatamente para promover essa ação social e, acima de tudo, evangelizadora. A inclusão da Libras nas escolas é um desejo antigo. A importância de Libras nas escolas brasileiras, certamente, é para poder também incluir, porque a escola é lugar da educação, é lugar da inclusão. O arcebispo de Juiz de Fora destaca que o exemplo de inclusão da Pastoral do Surdo deve ser seguido em todo o Brasil. Eu quero manifestar a minha alegria e a minha satisfação de ver mais esse encontro acontecendo, porque vêm muitas pessoas surdas para que possam receber o Evangelho. Através das Libras, nós temos várias pessoas que sabem, então, a linguagem das Libras, para comunicar com esses nossos irmãos que não escutam e, por isso, muitas vezes, não falam. Gente, inclusão é tudo. Agora a gente sai aqui de Minas Gerais e a gente vai para onde? Para Recife, Pernambuco, isso mesmo. A paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia realizou a décima edição de uma ação solidária anual super importante. E foram arrecadados mais de 1.500 atendimentos sociais. Para você entender, esse é um gesto de solidariedade que cuida da comunidade e a gente traz essas informações direto com a Luciana Falcão. Então, a gente sai de um ponto do Brasil e vai para o outro, sempre com ótimos exemplos de histórias fantásticas. Claro, para você entender e viajar junto com a gente, porque a gente está aqui para isso. Sempre para te apresentar boas histórias, histórias inspiradoras. Vamos embora? Foi um dia animado no bairro da Torre, no Recife. A paróquia dedicada Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia realizou a décima edição de sua ação solidária anual. Foram cerca de 1.500 atendimentos, entre consultas médicas, exames, orientação jurídica e serviços de beleza. Tudo de graça para pessoas cadastradas no ambulatório, quadra e salão paroquial da igreja. A criançada teve direito à diversão monitorada, para que os pais fossem atendidos com tranquilidade. Acho muito importante, muito legal, porque tem gente que não tem condição de pagar, né? E vocês oferecem de graça. Toda a movimentação foi organizada pela Associação de Obras Sociais Padre Romeu da Fonte. O Padre Romeu é pároco da Torre há mais de 60 anos. Aos 95 anos de idade, completou 70 de ordenação presbiteral. Ao lado do administrador paroquial, Padre Marcelo Júnior, foi garantir o pleno funcionamento dos espaços. Em todos os momentos, a dedicação dos voluntários. Das oito da manhã às quatro da tarde, o que se viu foi o evangelho vivido no amor ao próximo. Estas pessoas também são atendidas aqui, em nove pastorais sociais, que atendem desde duas mil consultas médicas mensais, 500 cestas básicas, ajuda a gestantes, enxovais, cursos profissionalizantes, educação de crianças, educação de adultos, enfim. É muito belo ver as sementes do evangelho serem semeadas nos corações através da acolhida, do sinal de caridade e de fraternidade. O lema da Associação de Obras Sociais Padre Romeu da Fonte é Somos felizes porque podemos servir. E essa ajuda toda que a gente vem mostrando, isso é recorrente nas igrejas pelo Brasil. A gente sempre está buscando levar esses exemplos para você porque às vezes você pode estar numa região em que isso não ocorra. Ou você está numa região em que isso ocorre com frequência e aí a gente traz essas notícias boas, né? Sempre para quem está nos assistindo. E a gente aqui na TV, aqui na Obra Evangelizar, a gente precisa continuar com os nossos projetos de caridade. Todos os meses nós ajudamos o projeto Abracei, por exemplo, que é uma parceria da Obra Evangelizar com a Pastoral da Criança. Campanha de Arrecadação de Alimentos é o que nós fazemos também, de roupas e de tantas outras ações da Obra Evangelizar. Inclusive, como você viu ali, atendimento social nós também fazemos. Atendimento em serviço social, com orientações, encaminhamentos, escutas qualificadas. Ajudar o próximo é a nossa missão. E para isso acontecer, a gente precisa da tua ajuda. E eu sempre venho falando aqui para vocês sobre essa ajuda. Às vezes você quer ajudar uma instituição, você quer ajudar uma pessoa especificamente, você não sabe por onde começar. Esmola não vai ajudar de maneira total, entende? Como que você pode fazer a sua contribuição no valor que o seu coração mandar? Tem duas maneiras de você ajudar com a obra. Aqui do lado tem um QR Code, que você aponta a câmera do seu celular mesmo, e já aparece ali na tela o Pix, para você fazer a doação através desse QR Code. Existe também a chave Pix, tv.evangelizarepreciso.com.br, que está aqui embaixo. E aí você escolhe o valor da sua doação, clica em confirmar, e aí a gente pode continuar levando, além do nosso conteúdo, essa ajuda para as pessoas que mais necessitam por esse Brasil enorme. Então, você é sempre o nosso convidado, porque a nossa casa está sempre de portas abertas para você. E por falar em portas abertas, você sabe que nós temos portas abertas aqui também, para os artistas, para os artesãos, para os artistas plásticos de todo o Brasil. E a Carla trouxe para a gente ontem, ela veio ensinar a trabalhar, gente, com cerâmica, a trabalhar com argila moldável. E ela comentou um pouco sobre a história dela, ela que é artista, mas ela fez artes cênicas, olha que interessante. E chegou para trabalhar num ateliê como secretária. secretária. E depois, ela foi subindo de cargo e foi mudando e foi mudando, e daqui a pouco ela já estava fazendo peças também de cerâmica, como essas que vocês estão vendo. E se tornou professora. Em três anos, ela mudou a vida dela através da arte. Inclusive, ela ensinou a fazer uma caneca como essa ontem, tá? Bem bonita, com essa alcinha torcida que ela ensinou a gente a fazer. Então, assim, o processo de aprendizagem, ele vai muito além do, ai, eu tenho dom para isso. É técnica. E a arte é técnica. Ela que nunca imaginou na vida que ela ia trabalhar com argila, com cerâmica, agora está trabalhando e fazendo disso o ganha-pão da vida dela e da família dela. Isso é muito legal, né? E você pode participar também, sabia? Entre em contato com a gente no arroba evangelizartv. Manda por lá fotos, vídeos, tudo o que você quiser aí das suas obras, das suas peças, e a gente vai trazer aqui para o nosso programa. E aí você vai participar ao vivo junto comigo, combinado? Intervalo rapidinho. E daqui a pouco eu volto para a gente tricotar essa história de pensão para animal de estimação quando separa. Será que funciona? Será que dá certo? Como funciona isso? Quem pode requerer esse direito? E será que já é um direito mesmo? Todas essas perguntas serão respondidas daqui a pouquinho. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente viaja pelo Brasil e te leva junto. Imagens de Santarém, no Pará. Uma cidade linda e conhecida como Pérola dos Tapajós. Quero agradecer a audiência dessa cidade incrível. Canal 16.1 aí em Santarém, aí no Pará. 33 graus de temperatura. A temperatura agora já deu uma amenizada em todo o Brasil. Não está tão quente quanto a gente sentiu semana passada. Os casos estavam alarmantes de problemas respiratórios. Aqui no Sul choveu, mas precisa chover muito mais para diminuir essa fumaça que ainda está no ar. Bem, preciso falar com vocês, já que a gente está falando sobre fumaça. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que é muito comum ver cigarros eletrônicos na mão dos jovens, dos adolescentes. Alguns anos atrás, uns 20, talvez 25 anos atrás, a gente tinha os famosos cigarros normais. Esses comuns, de papel, que a gente quase não vê mais tão bem. São poucas as pessoas que acabam usando. E esses cigarros eletrônicos, eles tomaram conta da juventude. A gente percebe que tem muitos jovens fazendo uso. E ele equivale a umzinho daquele, que vale a pelo menos 20 cigarros daqueles que a gente conhecia como convencionais. Desde 2009, preste atenção, o comércio e a distribuição desses dispositivos são proibidos por lei no Brasil. Só que tem um projeto de lei no Senado, preste bem atenção, olha só o que está acontecendo. Tem um projeto de lei no Senado que pretende regulamentar o uso desses cigarros eletrônicos e dos seus produtos. Do comércio desses produtos, inclusive. E o Conselho de Medicina, aqui do Paraná, é completamente contra isso. E se posiciona contra isso, contra essa futura decisão. E a gente, inclusive, foi conferir um movimento, uma mobilização do Conselho Regional de Medicina do Paraná para saber um pouco mais sobre esse embate entre essas duas situações. Uma que quer aprovar isso e outra que é completamente contra. Qual que é a sua opinião? Olha só. Ele parece um brinquedo e é fácil encontrá-lo na mão e na boca de adolescentes e jovens adultos. Mas você sabia que o cigarro eletrônico não pode ser vendido nem distribuído no Brasil desde 2009? Ele passa uma imagem que ele não faria mal, o que não é verdade. Seria como se fosse um brinquedo, como se fosse um joguinho que ele está participando. O adolescente também, ele encampa essa ideia, ele compra essa ideia de socialização e junto vem o adulto. Um projeto de lei que tramita no Senado quer regulamentar esses dispositivos no país. O Conselho Regional de Medicina do Paraná é contrário e promoveu um evento de mobilização contra o consumo de vapes e pods. O cigarro eletrônico tem muito mais malefícios que o cigarro natural. Se vocês terem uma noção, um cigarro eletrônico equivale a 20 cigarros. A pessoa perde a noção de quantos cigarros ele fumou e a quantidade é muito maior. A ciência nos diz que esse cigarro tem tanto ou mais malefícios do que o cigarro já conhecido por todos. E consagrado como a principal causa etiopatogênica dos cânceres do trato respiratório. Esses dispositivos que podem causar de cânceres de boca e pulmão até problemas respiratórios e cardiovasculares surgiram com a proposta de que seriam ferramentas para ajudar as pessoas a largarem o vício do cigarro. O que é uma verdadeira mentira, porque na verdade a adição, o poder viciante dos dispositivos eletrônicos é confirmado muito mais sério do que o próprio tabaco. Segundo dados do IBGE, quase 17% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos disseram já ter experimentado o cigarro eletrônico. Além de todos os malefícios para a nossa saúde, estudos recentes apontam que os vapes podem ser um gatilho para quadros de depressão. Ele pode influenciar ou alterar, por exemplo, o comportamento de alguém que já tem um distúrbio psiquiátrico? Pode. Ele pode levar a um distúrbio psiquiátrico? Nós não temos certeza ainda. Mas muito provavelmente os estudos vão mostrar que pode sim também. Cerca de 80 entidades da área médica, entre elas a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, já se manifestaram contrárias ao projeto que quer regulamentar os cigarros eletrônicos. E aí fica a gente no meio disso tudo. Ficam os nossos filhos, ficam os nossos netos. Como é que fica todo mundo no meio disso? Eu acho que independente de qualquer decisão, a primeira decisão tem que ser a sua. Da sua casa, da sua família. A sua decisão enquanto o chefe da casa. O que você permitiria o seu filho, o seu neto fazer? Fica com você aí essa pergunta e você me manda a resposta. Combinado assim? Agora vejam só que história curiosa. Uma moradora de Minas Gerais conquistou na justiça o direito de receber uma espécie de divisão de despesas. É como se fosse uma... Não é esse o termo, tá? Mas é como se fosse uma pensão alimentícia provisória. O equivalente aí é 30% do salário mínimo do ex-marido pra custear os gatos com o seu bichinho de estimação. E pra entender isso, esclarecer esses fatos todos, quais são realmente os direitos da pessoa que fica com o bichinho e se tem esse negócio de vai pra casa de um, vai pra casa do outro. Como funciona tudo isso? É a advogada especialista em direito de família, que é a doutora Carla de Camargo Fischer, que tá aqui comigo. Doutora, é um prazer te receber. Muito obrigada, Gil, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu agradeço estar aqui com você, Carla, e com os ouvintes. Maravilha, eu queria entender. Essa é uma história real, ocorreu aqui no nosso país. E assim, quem tem direito a isso? Como que isso funciona? Eu tô tentando não colocar o bicho como uma criança, como um filho, tá, gente? Tá muito difícil, porque assim, a gente sabe que tem muitos casais que preferem, né, realmente não ter filhos, né, e acabam adotando bichinhos, cuidando dos bichinhos, enfim. E quando se separam, fica aquela situação. O bichinho vai ficar na casa de quem, né? Pra onde vai esse bichinho? Existe uma maneira de identificar isso? Como que a justiça aqui, muitas vezes, já se bate numa questão de uma criança mesmo, de verdade, numa família, nessa divisão aí, na hora da separação? Como é que funciona isso com os animais? É importante nós pontuarmos que hoje a família se transformou, a sociedade se transformou. Então, como você bem colocou, muitas famílias acabam não tendo, optam, né, por não terem filhos. Às vezes por opção ou até por impossibilidade, né, de não terem filhos. E acabam transferindo, muitas vezes, esse afeto que seria destinado aos filhos, aos animais de estimação. Então, hoje, nós chegamos a ter um termo utilizado no direito, que seria, hoje nós temos famílias multiespécies, né? E não só aquela família aonde não tem filhos, mas mesmo aquela família aonde se tem filhos, né? Os animais de estimação acabam tomando um lugar de relevo dentro dessa família. E a família pensa nesses animais como membros efetivos dessa unidade familiar. E quando esse relacionamento amoroso, esse casamento, essa união estável chega ao fim, como é que ficam esses animais de estimação? E nós não temos, hoje, uma lei, né, que discipline de forma específica a situação dos animais de estimação, tanto em relação à divisão de despesa, como também a convívio, né, com esses animais. Como se fosse uma guarda dos animais de estimação. A gente gosta até de usar o termo custódia dos animais de estimação, para não confundir com guarda de filhos. Mas nós não temos uma lei que venha disciplinar essas situações. Então, a cada caso concreto, nós temos uma análise daquela situação que ocorreu dentro daquela unidade familiar. Uma questão que é importante se colocar é que, antigamente, o animal de estimação, ele era considerado como coisa pelo nosso ordenamento, né? Como um bem. Um bem a ser dividido quando chega o divórcio, quando chega o fim desse relacionamento conjugal. Como se fosse um objeto. Um quadro na parede. Exatamente, exatamente. Hoje, o animal é olhado, né? De uma outra forma. Por quê? Porque passou-se a conceber o animal como um ser senciente. O que é um ser senciente? Um ser que tem sentimentos também. E não só em relação ao animal, que obviamente tem que se cuidar do bem-estar desse animal de estimação. Mas também dos vínculos de afetividade que se criaram entre o animal de estimação e os seus donos. Então, isso tudo vai ser levado em consideração. Agora, pode o casal acordar quando chega o fim do relacionamento que aquele animal de estimação vai permanecer, né? Sendo propriedade, entre aspas, aqui, de apenas um dos donos ali do casal. Neste caso, normalmente, as despesas serão custeadas exclusivamente por este sujeito que ficou com a propriedade desse animal de estimação. Entendi. Agora, quando se chega também a conclusão de que ambos querem conviver com esse animal de estimação, normalmente é estabelecido a custódia compartilhada desses animais de estimação que pode ser alternada, por exemplo, fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, ou de uma forma que se fixa a residência deste animal com um desses ex-consortes, e o outro vai ter o direito de visitação ou estabelecimento de período de convivência. Por exemplo, todo sábado, toda quarta-feira e todo domingo, aí será com base naquele caso concreto. Vou pegar lá o bichinho para levar, por exemplo, no parque. Isso. E depois devolve, mais ou menos, como seria uma criança mesmo, né? Que tem a guarda compartilhada das crianças, seria uma espécie de compartilhamento da presença do animalzinho em casa. Agora, a questão financeira que envolve isso, né? A gente sabe que, pela opção de muitas pessoas de não terem filhos ou não poderem ter filhos, o bichinho, ele vem realmente para suprir, às vezes, uma falta, um sentimento, um vazio no nosso coração. Eu sou uma cachorreira de plantão, viu, doutora? Apesar de ter filhos, eu amo bicho. Tinha três, agora só tenho dois. Minha pequenininha já se foi, mas eu tenho um carinho imenso por eles. Eles fazem parte da minha família também. Mas eu fico pensando na maior questão. As custas são altas. Quando você tem um animalzinho, você tem, inclusive, a probabilidade dele ter um problema muito sério de saúde e você ter que arcar com o tratamento. Por exemplo, um tratamento oncológico de um cão, de um gato, é um tratamento muito caro, né? Muito difícil. Então, essas despesas seriam divididas, mas isso numa decisão judicial ou isso seria acordado de forma amigável? Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive, Carla, existe a possibilidade de, antes de se casar, fazer um pacto pré-nupcial aonde vai se estabelecer em caso de divórcio quem ficará com a guarda, se a guarda será compartilhada e como vai ficar o rateio das despesas desses animais de estimação. Mas, não havendo acordo entre os cônjuges, né? Então, obviamente, que esse litígio, essa briga, né? vai para o juiz e o qual vai analisar com base no caso concreto, né? E levando em consideração os laços de efetividade de ambos os donos em relação ao animal e o bem-estar do animal, como que vai funcionar a questão da guarda, da custódia compartilhada, unilateral, fixação de domicílio, residência, né? Com quem que ele vai permanecer residindo e o costeio, o rateio das despesas desses animais de estimação. Entendi. Então, já sabe, né? Vai casar, já está namorando, já tem um bichinho de estimação em comum, né? Já fica a dica, viu, gente? Então, já prepara isso antes, porque depois pode dar um problema muito maior, né? Porque ninguém se separa por nada, né? Sempre tem alguma ocasião, alguma situação que acaba levando ao fim de um relacionamento, ao fim de uma história em casal. E aí, a gente sabe que sejam os bichinhos ou sejam os filhos acabam sofrendo com esse término e aí tem que se organizar aí o quanto antes para que o problema não se alastre. Agora, doutora, isso vale para todas as decisões? Como é que isso está funcionando? Isso está meio que jogado ao vento? Está meio que na nuvem, digamos assim, do judiciário? Ou isso está mais específico e as decisões serão mais de pronto nesse caso? Ou nesses casos que podem vir acontecer? Eu acredito que hoje a cada caso concreto está sendo dada uma interpretação. Nós já tivemos decisões dos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça de Brasília em relação aos animais de estimação e tivemos decisões a cada caso concreto mesmo. Por exemplo, teve uma decisão na qual uma das partes que estava na propriedade desses animais de estimação após o divórcio, após cinco anos da dissolução do vínculo ela entrou com um pedido de divisão de despesas e em primeira instância no Tribunal Regional foi dado provimento a esse pedido mas no STJ essa decisão foi reformada dizendo o seguinte olha, como ela está na propriedade exclusiva desse animal de estimação e o que parece pesou muito já faz cinco anos que houve a decisão que ela permaneceria na propriedade com esse animal de estimação então não há porque agora nesse momento dividir essas despesas oriundas desse animal agora nós temos outras decisões também como essa que você bem citou que numa dissolução ali naquele momento da dissolução do casamento naquele momento de estabelecimento de partilha de bens e das regras que vão seguir aquele processo de divórcio trazer à tona como é que vão ficar as despesas desse animal de estimação provavelmente o juiz levará em consideração os laços de efetividade de ambos em relação àquele animal quando que esse animal foi adquirido seja por adoção seja por uma compra se foi antes ou na constância daquele casamento para daí ele poder decidir sobre o rateio e a custódia compartilhada ou não daquele animal de estimação então cada caso é um caso não tem muito o que discutir nesse ponto mas fica aqui essa orientação para que você já conheça os seus direitos também doutora muito obrigada mais uma vez viu e agradeço demais a tua presença aqui quero te convidar a voltar para a gente discutir outros assuntos muito obrigada é um prazer estar aqui com você muito obrigada agora deixa eu falar com você que está aqui junto comigo você conhece alguém que tentou ceifar a própria vida que está desacreditado desacreditada de tudo agora você vai conhecer uma campanha que é a PUC acolhe é uma iniciativa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná para o setembro amarelo que é o mês de prevenção ao suicídio o nosso repórter o Lucas ele foi lá conferir a campanha setembro amarelo reconhecida pela importância na conscientização sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio ganha mais uma vez destaque durante todo o mês a Pontifícia Universidade Católica do Paraná por meio do projeto PUC acolhe promoverá diversas atividades gratuitas voltadas tanto para os estudantes quanto para a comunidade externa reforçando a necessidade de cuidado com o bem-estar emocional as atividades tem como principal objetivo oferecer um espaço de reflexão e aprendizado sobre saúde mental incentivando o autocuidado e a empatia quando o estudante expande qual que é o caminho de volta para ele mesmo para a sua essência para aquilo que te traz tranquilidade então a nossa campanha desse ano está voltada para a questão do autocuidado dentro da questão da saúde mental o PUC acolhe é um setor criado pela universidade para oferecer apoio integral aos alunos visando promover saúde, inclusão e proteção social o nosso serviço ele acontece já há muito tempo dentro da instituição ele inicia com uma demanda psicopedagógica de atendimento aos estudantes ele vai expandindo conforme a gente vai a universidade vai entendendo a necessidade dos estudantes ações como essas são fundamentais para promover o diálogo sobre saúde mental e ajudar a prevenir o suicídio fortalecendo a conscientização sobre um tema que afeta toda a sociedade dicas boas que a gente sempre traz aqui para você por falar em dica boa a gente vem com aquele assunto das vitamininhas aí no seu corpo como é que está isso está difícil gente deixa eu contar uma coisa para vocês todo mundo que me fala estou tomando um vidrão de vitamina desse tamanho sei lá oito comprimidos por dia deixa eu te dar um conselho você não foi no médico não o que aconteceu não fui no médico me indicaram fui lá na farmácia deixei meu rim lá um pedacinho do meu fígado também porque é caro para caramba e comprei essas vitaminas mas eu estou tomando gente se você não tiver magnésio no seu corpo nada disso vai funcionar você está tomando tudo isso à toa isso é importante a gente lembrar né Lucas boa tarde bem vindo querido tudo bem é ou não é com certeza magnésio é muito importante para o nosso corpo sem ele nada funciona exatamente é fundamental é o grande mestre dos minerais ele quem guia as vitaminas proteínas outros nutrientes e é ele que vai levar e fazer essa absorção vai conseguir reger ali no seu organismo levar a vitamina A para onde precisa levar a luteína vitamina D vitamina K2 exatamente para a funcionalidade dela e sem magnésio o seu corpo não consegue transportar e muito menos fixar bem essas vitaminas ou outros nutrientes que sejam inclusive o magnésio é excelente para melhorar a fixação de cálcio no seu organismo por falta de magnésio muita gente sofre com aquela famosa osteopenia que é um estágio antes da osteoporose vai fragilizar os ossos vai ter desgaste progressivo nas articulações é por isso que eu recomendo para você que está em casa o uso diário do magnésio que é lato além de melhorar a fixação desses nutrientes e vitaminas ele também é um aliado poderoso para sua saúde mental saúde física ele é um grande ajudador quando o assunto é ansiedade sintomas que podem gerar uma futura depressão você liga agora no 0800 591 8773 pede o seu magnésio quelato agora e eu te garanto primeira semana de uso você já vai sentir o bem estar diferente ele age diretamente com o neurotransmissor melhora as funções mentais cognitivas devolve para você concentração traz aquele bem estar que você precisa manda embora essa preocupação excessiva esses sinais da ansiedade os sintomas que deixam você preocupado demais você vai ligar agora 0800 591 8773 vai pedir o magnésio quelato hoje com promoção tudo em dobro para você você vai pedir dois vai ganhar mais dois vai pedir três vai levar mais três de presente para você e eu te mando também um massajador elétrico que é excelente para você fazer aquela massagem no fim do dia mandar a preocupação embora 0800 591 8773 é o telefone para ligar agora tem que ligar agora tem que ligar e me diz uma coisa eu vou comprometer meu cartão de crédito não vai comprometer cartão não não eu vou fazer no carnezinho você sabe falta pouco eu vou usar meu cartão para comprar presente guarda o dinheiro e o cartão para você comprar presente para o pessoal no fim do ano o natal está chegando virada de ano o pessoal gosta de dar e receber presente então guarda o dinheiro você vai pagar no carnezinho parcelinha lá embaixo não vai comprometer nada coisa boa 0800 591 8773 aproveite a vida com mais disposição e a melhor parte do magnésio além dele transportar as vitaminas todas para o lugar certo vai melhorar a tua imunidade vai melhorar com certeza a tua energia para levantar todos os dias aí da cama combinado? obrigada querido até mais é o seguinte vamos para um intervalo rapidinho voando voando porque eu vou voltar com o assunto daqueles maravilhosos para você a gente vai descobrir a gente vai viajar pelo Brasil e vamos descobrir um caminho que ligava o Peru ao Brasil bem interessante e aí se formou um novo povo brasileiros e peruanos juntos a gente volta já e a gente volta com imagem linda de Macapá no Amapá é a única capital brasileira que é cortada pela linha do Equador linha que divide o continente em hemisfério sul e norte um abraço para quem nos acompanha nessa região aí do Amapá muitíssimo obrigada pela audiência 33 graus nessa região tempera olha que lindo que visual maravilhoso e a gente vai viajando pelo Brasil e é isso que a gente gosta sempre a gente está em lugares diferentes e mostrando paisagens diferentes para vocês claro sempre trazendo a previsão do tempo que é a melhor parte também e diz uma coisa você gosta de estudar a história do nosso mundo fica curioso com o passado a gente vai assistir agora uma reportagem que a gente preparou sobre o caminho do Peabiru olha os caminhos do Peabiru eles são um conjunto de trilhas criadas há mais de 3 mil anos que ligam o oceano Atlântico ao Pacífico passando pelo Paraná e indo até o Peru olha só que interessante vamos ver uma rota histórica com mais de 3 mil anos que uniu culturas separadas por milhares de quilômetros pelos caminhos do Peabiru circularam diferentes povos indígenas como os Guarani os Caigang e o Xetá eles também foram utilizados por exploradores europeus jesuítas e pelos incas as trilhas iniciavam em São Paulo e em Santa Catarina se interligavam e seguiam pelo Paraná Mato Grosso do Sul entravam no Paraguai na Bolívia e terminavam em Cusco no Peru ao longo do percurso são encontrados mais de 700 sítios arqueológicos para que essa história não se perca o governo do Paraná tem incentivado a valorização dessa rota histórica nas salas de aula o caminho é a história do Paraná e nós resolvemos agora de uma forma concreta e definitiva contar essa história para que todos os crianças do nosso estado possam compreender e saber o que acontecia aqui antes do descobrimento antes dos europeus chegarem ao nosso território os caminhos serviam tanto para o comércio e comunicação entre aldeias quanto para fins religiosos o nome da rota vem da expressão Tupi-Guarani Peiabeiu que significa caminho do gramado amassado ela também dá nome a uma cidade paranaense Peiabiru que é cortada pelas trilhas muito legal a gente descobre histórias incríveis passeando pelo Brasil e agora a gente sai aqui ó dessa região que eu te mostrei sabe para onde nós vamos? Noroeste aqui do Paraná isso mesmo a gente vai para Maringá porque por lá aconteceu a inauguração do Hospital da Criança que vai facilitar os atendimentos na cidade a abertura dos setores vai acontecer em três fases e os atendimentos começaram já hoje a gente vai conferir com a Luciana Macedo Luciana, boa tarde bem-vinda o Hospital da Criança Irmã Calista de Maringá vai acolher crianças e adolescentes de 0 a 18 anos da região noroeste do Paraná são mais de 24 mil metros quadrados de área construída o espaço abriga 13 blocos onde funcionarão 40 leitos de UTI nas alas pediátrica e neonatal 124 leitos de internação centro cirúrgico um hospital dia um centro de especialidades laboratório centro de imagens e uma ala de ensino e pesquisa a operação do hospital será dividida em três fases nos primeiros seis meses serão abertos 61 leitos de internação três salas de cirurgia e 23 consultórios a gestão do hospital será feita pela Liga Álvaro Bahia entidade filantrópica responsável pelo maior hospital pediátrico do norte e nordeste do país a partir desta terça-feira dia 17 de setembro o hospital já começa sua operacionalização o atendimento aos pacientes será feito de forma referenciada não é propósito desta operação fazer por exemplo puericultura ou atendimento inicial é o propósito ser justamente a referência para aqueles casos que não estavam sendo resolvidos nos primeiros pontos da rede e que assim nós conseguimos fazer uma referência para uma área de abrangência grande lembrar disso também que não é exclusivo para Maringá é para toda uma região lindo hospital lindo maravilhoso e está aí para atender todo mundo que mais precisa gente eu vou te fazer uma pergunta e você seja muito sincera muito sincero comigo onde está doendo como assim onde está doendo eu tenho certeza que está doendo em algum lugar onde está doendo nas costas na lombar no joelho no calcanhar no cotovelo ombro pescoço tenho certeza que um desses cantinhos deve estar com probleminha é ou não é todo dia a gente acorda assim ó meio esquisito parece que não dormiu direito parece que é aquele cansaço eterno né Milena que não passa nunca mais boa tarde boa tarde Carlinha as atividades do dia a dia ficam pesadas você vai fazer aquele movimento para pegar alguma coisa lá em cima no armário dói se abaixa para pegar alguma coisa que caiu dói também quem sofre com artrite com artrose com fibromialgia não vive porque quem tem dores gente não vive está sobrevivendo não é verdade exatamente mas hoje eu estou trazendo para vocês aqui o anti-inflamatório natural que vai te ajudar sim a se livrar dessas dores de uma vez por todas porque vamos combinar né gente aquele final de semana gostoso aquela viagem com a família um passeio na praia no campo sempre você diz não para os filhos para os netos aquelas brincadeiras gostosas para fazer em casa com a criançada você não consegue por conta dessas dores como eu falei aqui as atividades mais simples do dia a dia uma limpeza uma faxina mesmo que seja no seu guarda roupa não dá porque ninguém consegue fazer nada com dor é por isso que está aqui para você o anti-inflamatório natural que vai te ajudar e vai resolver de uma vez por todas essas dores esse problema com dor que você tem aí e que está te deixando incapaz de fazer e de curtir qualquer coisa na sua vida eu vou te convidar a ligar agora no 0800-591-5176 e conhecer a santa planta o Hora Pronobis que vai tirar com a mão como a gente sempre fala essas dores tirar com a mão essas dores que atrapalham a sua vida para que você possa viver e viver muito bem e o principal envelhecer com muita saúde ligando agora na nossa central no 0800-591-5176 você já vai ganhar um super desconto de cara para você que tem cartão de crédito vamos parcelar em 12 vezes para você se você não trabalha com cartão não tem problema a gente faz oito vezes no boleto bancário o frete é grátis para todo o Brasil qualquer região do Brasil você vai receber de graça na porta da sua casa eu vou enviar ainda um presente para você muito abençoado que é o Terço de São Bento então é só você pegar o telefone e ligar agora 0800-591-5176 Carlinha a gente traz aqui o pessoal da Meta Suplementos traz uma novidade no Hora Pronobis por quê? ele sempre é apresentado em cápsulas é verdade mas aqui nós temos um diferencial é a versão em pó que é como um chazinho eu já preparei aqui para a Carla é um chá muito gostoso tem um sabor delicioso e é o seu shot diário de saúde vamos dar um show chega para lá nessas dores se alimentando da forma correta com essa planta que é maravilhosa e a natureza que nos oferece tem tantos benefícios escuta eu tomo que horas? pode tomar pela manhã de preferência olha aí de manhã 200ml de água e uma colher de sopa bem rasinha e está pronto o seu shot diário de saúde tem um gostinho de limão e de menta delícia delicioso gente não tem adição de açúcar é assim simplesmente delicioso e melhora a imunidade quer dizer você vai estar pronta e com energia com energia mas é um tratamento toma todo dia o diabetes ajuda no controle do colesterol dos triglicerídeos diminui açúcar também sem contar nessa questão das dores que ele age como anti-inflamatório está com dói dói para lá dói dói para cá já sabe chega disso entra em contato 0800-591-5176 e você está a uma ligação da saúde não esquece disso obrigada Carlinha beijo agora é o seguinte produção para onde vamos me conta deixa eu te contar vou te contar duas coisas daqui a pouquinho eu vou chamar vou trazer para vocês aquela reportagem sobre os pastéis que eu não esqueci disso já vai chegar só que agora a gente tem uma boa notícia para você que está cansado de pagar um monte de juros em tudo quanto é lugar que você vai a inflação gente ela desacelerou em todas as classes sociais em todas as classes de renda agora em agosto isso fazendo uma comparação com o mês anterior o dado é do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA então a gente preparou uma reportagem para você entender o que esse desacelerar da inflação vai fazer com a sua vida diária e com os seus gastos olha só todas as faixas de renda sentiram a inflação desacelerar em agosto na comparação com julho deste ano para as famílias de renda muito baixa ela recuou de 0,09% para menos 0,19% no mês passado para as famílias de renda alta que registraram aumento de 0,80% em julho o resultado de agosto ficou em 0,13% os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA a inflação acumulada em 12 meses também desacelerou quem ganha muito pouco teve o menor índice de 3,72% enquanto a faixa de renda alta teve o percentual mais elevado de 4,97% os grupos alimentos e bebidas e habitação foram os que mais puxaram a inflação para baixo um exemplo foi a queda de 2,8% nos preços de energia elétrica o que mais pesa no bolso além do mercado que a gente está gastando muito fazendo mercado a questão da energia elétrica e do consumo de água também pesa bastante no orçamento então boas notícias a gente traz para você você está acostumado a ir num restaurante e normalmente você se serve aquele self-service você vai ali pegar pratos quentes daí você pega um macarrão você pega um arroz um feijão uma salada uma carne enfim mas você já pensou em um self-service de pastel isso mesmo gente preparar o seu próprio recheio a gente vai lá para Fortaleza porque lá tem e a gente vai conhecer esse lugar incrível com o nosso querido Vitor Souza vamos viajar olha eu vou começar essa matéria da melhor forma comendo e olha essa dupla ela nunca foi tão maravilhosa pastel com caldo de cana uma delícia não é verdade? e além deles serem deliciosos eles também fazem parte de um sonho o sonho do seu Manuel de 85 anos que apesar de ser um grande empreendedor aqui na capital cearense não é que ele também decidiu abrir uma pastelaria? tem comigo que conhecer? quando eu era jovem tinha mais ou menos 14 anos eu ia sempre lá no seu Dimas que é o caldo de cana da Passa do Ferreira é o Leão do Sul caldo de cana com pastel eu botei na cabeça que um dia eu ia botar um empreendimento desse mas vieram outros empreendimentos mas nenhum empreendimento desse me deixou famoso quanto um pastelzinho né? famoso e inovador pois além do caldo de cana você encontra na pastelaria um self-service de pastel isso mesmo você não só escolhe o recheio como você mesmo pode rechear você pode colocar até as 14 opções que existem por exemplo nós temos aqui carne de sol e carne moída carne moída aqui nós temos frango desfiado e temos creme de frango aqui nós temos pernil suíno e mais a salsicha e aqui você tem a sobremesa que são 3 tipos de doce chocolate chocolate branco e doce de leite doce de leite aqui tem dia que tem muita gente almoçando o pastel vende o meu pastel faz o seu pastel dentro do seu gosto daquele que ele gosta e almoça eu lembro que eu tenho 85 anos eu me sinto feliz de estar aqui recebendo recebendo os amigos e é uma realização né? de tão antiga de 72 anos isso é muito bom rapaz faz bem a gente e já que eu comecei a matéria comendo eu vou terminar a matéria comendo também e deixando vocês com água na boca quer um pedaço? claro que a gente quer como assim? não dá pra terminar o programa assim essa maravilha muito obrigada Vitor pela história e olha que ideia legal tem na tua cidade? então se não tem que tal você encabeçar esse negócio aí na sua região na sua cidade fazer um self-service de pastel humm que pastel gente com caldinho de cana é sempre tão gostoso então já é um baita de um negócio pra você que quer mudar a vida trabalhar com comida é pra se dar bem gente um beijo carinhoso pra vocês muito obrigada pela audiência a gente fica por aqui e amanhã tem mais combinado? tchau tchau